E aí pessoal, aqui é o Matauber, bem-vindo de volta a StarCraft 2, hoje a gente vai fazer mais uma missão do Zeratun, bora iniciar ela aqui e vamos ver a cinemática. Bem no apogio da vitória contra nós, a Supermente Zerg tornou-se super confiante, agora o que restou da poderosa Supermente foi um resto retorcido e seco, eu precisava compreender as memórias que ainda restavam na massa e indutrefação da criatura. Apenas fazendo contato com os ramos gigantescos conectados diretamente ao seu córtex, eu aprenderia os segredos. Mas as incontáveis ramificações que se alimentavam da casca morta demonstravam ser um tanto problemáticas. Ok, simbora lá, possivelmente a gente vai ter alguns mamutes. Devo encontrar um meio de estabelecer uma posição segura e convocar reforços para dificultar a aproximação dos Zergs. Legal, ele corta no meio. Ah, este dedicado vigia ficou a postos desde a evacuação. Suas habilidades certamente serão úteis agora. O que o vigia dá? São os olhos dos protossos nos seres. Tem camufagem permanente para poder espiar as tropas inimigas impunemente. Ok. A gente vai ver a unidade camuflada, certo? Eita, essa fase eu vou ter que construir coisa? Antes de ir lá, bora... Mandar você na frente. Algumas estruturas abandonadas continuam funcionais. Devemos usá-las. Alguma coisa ali? Parece que não. Chegar até o Nexus, Zeratul precisa sobreviver. Bom, vamos ver. O vigia não constrói nada, né? Parece que não. Eu só não... Ó, tem outro vigia. Ué. Então, e aí? Ah, só eu chegar até aqui? Esse sinal antigo ainda vibra com energia. Eu espero. Ah, ouvi histórias dos poderosos colossos lacrados sobre Aeor. O sinal deve ter despertado esses guardiões apavorantes. Tá. Esses carinhas aí... Os Args identificam uma ameaça a seu mestre morto. Muito bem. Então, pra gente fazer carinhas... Sai insuficiente, construir pilares energéticos. Que é... Os Args continuarão atacando até estarmos mortos. Devo encontrar o córtex da supermente e descobrir o que puder. Eita. Constrói isso aí. Tá bom. Vocês peguem a coisa aqui. E agora eu posso... Criar. Certo? Não exatamente porque eu não tenho espaço aqui. Agora eu vou criar mais um desses caras aqui. E... Se usarmos nossos vigias, sabiamente, poderemos reconhecer a região antes de nos arriscarmos. Ok. Vamos usar os vigias. Você pra lá. Você pra cá. Você faz mais. E eu preciso de alguém trabalhando ali também. Você consegue pegar? Não. Então vamos trazer o Zeratu aqui. Tá. Eu só tenho que tomar cuidado... Com as unidades... Camufladas. Que que é isso? Meu Deus. Devemos nos preparar para defender a base. Os Zerx se aproximam. Nossa. Eu não tinha feito nada aqui ainda. Ai, ai, ai. Sacanagem. Bom. Vamos tirar isso aqui. Fazer mais um desse. Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo. Ei. What? What? A base está sendo atacada. Bom. Pelo menos tem aqueles caras ali, né? O que isso faz? Mesmo de transporte. Mano, eles mataram um desse. É. Bom. Isso aqui dá, né? Deixa eu ver. Cadê a outra sonda? Aqui. Ok. Esse carinha aqui é... Ele me vê. Esse carinha aqui também me vê? Não. Quer dizer, não sei. Tá. Fica daqui. Vamos fazer mais. Control 4. E você vai fazer... Mais... Mais unidades. Não, não. Pode focar no minério por enquanto. Aqui eu queria... Gostaria bastante de fazer isso aí. Mas acho que não vai dar. Tá. Cadê a unidade? Aqui. Control 2. É isso. Bom. Eu não posso ficar muito perto daqui. Senão... Tem bicho que me destrói. Esse cara aqui, inclusive, ele vê. Ele me vê. Não. O que eu tenho que fazer aqui? Ali. Tá. Levar Zeratul aos ramos da supermente. Zero de quatro. Zeratul precisa sobreviver. Ok. Você faz outro quartel. Que não é bem quartel, mas... Né? Dá pra entender o jeito da coisa. Você faz outro quartel. E eu preciso de mais dois carinhas pegando... Pegando isso aí. Enquanto isso, a gente vai esperar. Você pode pegar mais coisa aqui. Você pode vir direto pra cá. Porque daqui a um pouquinho a gente vai precisar de... Caso ver esse Peno. O resto... Então, esses dois Colossus aqui... Eles vão ser excelentes pra gente poder defender. Mas também seriam excelentes pra gente atacar. Nossa, velho. Eles andam... Que louco. Cadê o carinha aqui? O alcance, ele é muito grande, velho. Nossa, e ele... Tá. Vem cá você também. Ok. Preciso de mais desse cara. Você faz mais desse. Você faz mais... Desse cara. Nós temos três. Os três vão mandar pra cá. Eu preciso de mais umas pessoinhas pegando minério também. Agora vocês dois. Vem aqui. Poderia destruir aqueles negócios ali. E o Zeratul também. Os Args querem nos dominar. Meu Deus, já? As armas, meus irmãos. Agora fica aí a dúvida onde a gente vai ser atacado. Vou ficar de olho aqui. Preciso de mais um desse. Preciso de mais um desse. Preciso de mais alguns aqui. Eita. Ok. Vai todo mundo ali. Esses colosso são bons. São... Essas... Ah, sério? Os portais de dobra estão em funcionamento. Talvez haja uma chance. Ok. Tá. Deixar isso aí fazendo. Isso aqui a gente faz mais. Isso aqui a gente faz mais. Isso aqui faz mais. Pilares energéticos adicionais. Você vem pra cá. Constrói mais um. Dois. Não há minérios, ok? Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo. Volta. Tão sentar cada onde? Tá. Tá. A primeira perninha tá de cá. E eu tenho que... Pra pegar ela, eu tenho que dar a volta. Pega esses minérios aqui extras. E aí tem coisa aqui pra gente poder pegar. Só não posso seguir esse bicho por muito tempo, né? Se não... Beleza. Colou os... Você volta, volta, volta. Você pega isso. Pega isso. O que que é isso aqui? Eita. Ok. Esse bichinho a gente... Eita. Não, 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 não. Você pode ficar aqui. Control 3. Vamos, 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 vamos. Que bom. Colosso consegue atacar lá. Eita, preula. Vai. Eita. Que bom. Meu colosso é mais forte que ele. Que que é isso aqui? Eu tenho que trazer o Zeratu aqui? Ou... Não, eu acho que eu tenho que trazer uma... Ah, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que trazer uma dessas sondinhas aqui. Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo. Sério? Cadê a sonda que eu tinha mandado aqui? Pra cá. Faz aí um aqui. Faz outro aqui. Tá bom. Vocês fiquem aqui por enquanto. E eu quero mais unidades. Eu quero mais unidades. Eu quero mais unidades. E eu preciso de pilar. A gente tá fazendo pilar ali em cima. A gente vai ser atacado em breve. Provavelmente aqui por baixo. E eu gostaria de fazer isso aqui o quanto antes. Você já fez o outro pilar aqui? Não. Não sei porquê. Beleza, eu não sei. Os Zergs querem dominar nossa base. Tormento. Ando um córrego da Zeratul. Ficamos preso no campo da matriz de energia quando foi desativada. Nossos agradecimentos. Vamos lá. Você vai nascer bichinho também? Não. Tá, vamos fazer um imortal. Eita. Ok, todo mundo vem pra cá. Eu preciso desses colossos, né? Muito. Muito mesmo. Eles vão deixar a gente... Forte o suficiente pra poder destruir esses bichinhos. Eu não sei se esse aqui a gente... Chegou a perto de destruir. A base está sendo atacada? Ah não, mano. Ah, mas pra que que tem essa porcaria aqui? Hein? Será que é porque agora a gente pode construir aquilo? Tormentos no portal. Pode fazer... Central de robótica. Que é o que eu quero. Bom, eu acho que... A gente vai receber um ataque aqui bem forte. Nossa, olha o enxame. Olha o enxame. Ei, cadê meus colossos? Ei! O que vocês estão fazendo aí, meus amigos? Eles são a base do meu bagulho. Já? Tá bom. Agora que eu queimei tudo... É... Como é que a gente sobe aqui? Aqui. Beleza. Tá. Vocês. Destruam isso. Ah, então esse negócio é antiaérea. Ele também destrói... Cadê o Zeratul? Cadê o Zeratul? Isso. Se vocês puderem destruir esses bichinhos voadores... Muito bom. Cadê o Zeratul? Vem pra cá. O primeiro ramo da supermente. Tá, e aqui tem coisa... Eu sinto dor. Surpresa. Morte. Ei, como é que eu destruo isso aqui? Eita, não tem como eu ir pra lá? Sério? Tá, mas de qualquer forma... Vem... Que aí você... Ah, tá sumindo, ó. Sumindo aos poucos. Vem fazer um portal desse aqui. Um portal não. Um negócio desse aí. Vocês. Vem todos pra cá. Pra defender a base. E não pode parar de fazer tropa. Preciso de mais pilares de energia. Pra cá. Faz mais umas aqui. Inclusive, eu acho que aqui também seria uma boa. Que a gente faz umas... Os negócios de... Umas torres. Ali. Cadê meu... Ah, eu não acredito que eu não mandei alguém lá, velho. A base está sendo atacada. Um... Zergling. Tá, né? Ok. Você faz o negócio aqui. Quero reativar isso tudo. Depois a gente vai... Finalmente conseguir construir aqui. É... É... Por enquanto... Só quero fazer mais desses. Ah, portal de dobra. Vamos fazer desse aqui um portal de dobra? Os Arcs se aproximam. Vem cá. Eu quero... Cadê o... Bichinho que está sem fazer nada? Você. Uau. Templar Supremo. Ok. Tá. Você... Vai fazer... Canhão de Fótons. Tá. Bom que a gente vai atacar por trás e pela frente. Destrói, destrói. Eu não sei se tem como a gente destruir, mas... Ele some. Ok. Onde que a gente chega no próximo? Provavelmente aqui pela frente, né? Vamos voltar um pouco. Vem e ataca aqui. Falta quantos segundos? Não sei. Três minutos pro próximo ataque. Até lá eu acho que a gente está relativamente tranquilo. Relativamente. Não tem como a gente... Ver direitinho. Os bichinhos aqui daquela missão lá do... É... Eita. Vem cá, destrói isso. E... Vai. Go, 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 go. Ah, vou fazer mais de você. Você já é um portal de dobra. Transforma esse portal de dobra em um portal. O que isso faz? Não tenho a mínima ideia. Transdobra de um dado terrestre em qualquer local. É energizado por um... Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo. Interessante. Tá. Vocês, vem cá atacar isso. Meu Colossus, ainda bem que ele, né, permanece. Vamos lá. Destrói, destrói, destrói. Aqueles que puderem destruir isso aqui, eu agradeceria. E o resto, destrói todo o resto. Tá. A gente tem alguém aqui que a gente pode colocar pra poder coletar mais recursos. E... Eu achei que a gente podia fazer os novos tipos de pessoinhas lá. Né, você, por exemplo. Núcleo cibernético. Aí que a gente vai poder... Não, já tem... Opa. Como é que eu faço isso? Requisitos. Arquivos templários e santuários das trevas. Arquivos templários. Conselho do crepúsculo. Já não tem? Eu tenho concílio do... Não, isso aqui é usina. Disfarça. Tá, cadê meus carinhas aqui? Ok. É... Vai. Eita. Todo mundo foca no monstrão, no bichão. Beleza, o bichão é bom com unidade melee na frente. Pra poder sofrer por nós. Eita, outro monstrão? Vai, vai. Pega o monstrão, pega o monstrão. Tem 50 segundos pro próximo ataque. Pra gente atacar aqui. Ataca lá em cima. Vai no monstrão de novo. Beleza. Ok. Vem pra cá. E vai no monstrão. O segundo ramo da super mente. Eu sinto... Morte... E alegria. Pior que pra chegar no outro lado, eu não consigo ir por aqui, né? Nossa base está coberta por uma sombra. Os urbs atacarão em breve. Em breve não, acho que já. Ah, aquele maldito voadorzinho ali. Então, a gente vem pra cá e ataca. E faz mais. Que isso? Ah, legal. Eu posso... Posso fabricar o negócio lá na frente, já? Tá, vamos... Vamos atrasar isso aí. Por isso, vocês recuem pra base. Pra cá. É... Você pode pegar coisa aqui. Você também. Energizar os obeliscos. Não sei que os obeliscos são esses. Isso aqui é um obelisco? Não sei. Eu sei que eu vou trazer todo mundo pra cá. Deixa eles atacando aqui, né? Enquanto isso, a gente está... É... Ganhando tempo. Aprimoramento concluído. É, não foi uma ótima ideia colocar o negócio aqui, mas... Morre! Ok. Tá, agora a gente ataca aqui pra cima de novo. Deixa eu fazer mais unidades. E você... Então, esse portal de dobra... É interessante caso a gente queira fazer coisa muito lá na frente, mas... Hum... Hum... Ah, transombar fronástico, transombar tormento. Isso aqui é o obelisco. Não sei onde está o outro obelisco. Será que é o outro obelisco? Será que você vai pegar essas coisinhas aqui? Porque é muita coisa de graça pra nós. Pra nós. Depois volta pra cá. Mais, 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 more, more... Ah, eu só posso transbordar... Ah, eu só posso transbordar... Transbordar pra onde tem um desse carinha. Tá. Ok. Nós temos jazido de minério. Já tá o suficiente pra todo mundo. Você vem pra cá. Porque eu preciso de mais gasoespeno. E... Provavelmente o último ataque vai ser... O último deles. Eu... Pretendo... Fazer algumas coisas interessantes. Então... Opa, vocês dois, olha. Venham pra cá. Eu quero que você... Faz... Do arquivo templário. Depois eu quero que você faça desse bichinho e desse bichinho. Não há minério suficiente. Sério? Ei, você pegou quase tudo. Você só não pegou aquilo ali. Ok. Não tenho a mínima ideia do que é isso. Mas tudo bem. Vamos voltar todo mundo pra cá. Esperar o próximo ataque. E a gente mete bala nos... Nos carinhas. Mas eu preciso ainda de uma... De mais gasoespeno. Deixar o negócio sendo construído aí. E é claro. Precisamos de mais... Desses doidões aqui. Os urgs se concentram perto da nossa base. Eita, mas agora peraí. Eu acho... Pode ser que a gente receba o ataque daqui, né? Vamos ter que ver. Vamos lá. Senhores, 10, 9... É bom que é tempo certinho, né? Cara, eles vivem com o cronômetro na mão. Só pra ter uma ideia. Pra atacar aquilo ali, eu preciso subir, certo? Uou! Sério? Por trás? Tá, metade de vocês. Vem pra cá. A base está sendo atacada. Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo. Mano, o quê? Tem... Tem do monstrão? Você tá brincando comigo? Tem do monstrão aqui, velho. Tem de trás ainda, mano. Seus guerreiros estão travando o combate com o inimigo. Tá, de cá pelo menos a gente destruiu. Pra que vocês todos venham... Mano, destruíram a porcaria de um dos meus colossos. Essa foi pra... Pra fazer um hit gigantesco, hein? Mas um hit assim, com força. Não há minério suficiente. E esse tantinho de tropa aqui não dá pra gente fazer nada. Como é que os carinhas curam as unidades? Não sei. Não sei nem se tem, né? Como curar e tal. Ou se, sei lá, os caras recarregam a energia só de ficar perto disso aqui. Vida, vida, vida. Mano, sacanagem essa, viu? Essa foi sacanagem. Bom, deixa eu levar vocês todos lá pra cima. E aí os que a gente fizer aqui... Vou fazendo sempre... Opa. Vou fazendo sempre carinhas aqui. Tá. Vamos ver com vocês. Jasida de minérios esgotada. Jasida de minérios esgotada significa que aqui já deve ter menos do que deve. Vem pra cá. E aí vocês sobem. Subam e venham. Ah, olha o outro obelisco aqui. Será que tem alguém parado? Provavelmente não, né? Você... Vem pra cá. Energiza... Esse obelisco aqui. Meio que de surdina. Ataca e destrói. Beleza. Ok, foca aqui. Ataca esse negócio pra ter mais espaço. A gente passa... E vai. Pelo menos é a base deles que eu tô destruindo, né? Eu espero. Tá, tudo bem pra cá. Vem pra cá. E agora ataca isso. Falta 50 segundos pra gente ser destruído. Hum... Ou ser destruído não. É ter ataque na nossa base. Quero mais carinhas. Quero mais carinhas. E aqui... Os Args querem nos dominar. As armas, meus irmãos. Tá, vamos pegar isso aqui. Tem mais um pouquinho de recurso. E vocês... Vem pra cá. Tá, vem até a pontinha. Você já fez. Você... Volta. E... Com essa antistropa aqui não vai rolar não. É bom. Pelo menos a gente não tá... Lá na frente. Ok, vem de novo. Vamos. Acho que a maioria dessas... Dessas fases... Dá pra gente fazer alguma coisa tipo... Vamos lá, simbora. E você faz meio que um ataque suicida no fim. E dá certo. Porque... É um jeito de acelerar as fases, né? Na verdade. Não sei o que é isso. Não sei por que eu tô atacando. Ok. Vem, vem. É, aqui a gente vai ter um ataque bem vivo. Pega mais. Pega mais. A gente tá sendo atacado ainda. Ok. Todo mundo volta pra cá. Porque senão esses carinhas vão destruir a gente. Isso não é o que eu quero. O que você tá fazendo aqui, meu amigo? Só volta. Só vem. Só vem com força. É, perdemos a primeira base. Todo mundo vem com força. Ahn. Todo mundo vem pra cá. A gente vai perder um bocado da nossa economia. Como que eu chego aqui? Ah, por aqui, ó. Então é só voltar lá. De preferência com um pouco mais de força, né? Vamos, vamos. Ok. Bota todo mundo. Bora fazer... Não haver se pena o suficiente. Bom, porque aqui eu não construí nenhum negócio de vexe pena. Uai, ah, eu preciso de... do cristalzinho, não esquece esse cristalzinho, um saco, tem alguém parar de fazer nada, mais ou menos, então vem pegar, tá, os dois abeliscos já estão energizados, eu não sei se eu preciso constantemente energizá-los, ou se uma vez só, tá bom, eu sei que eu tenho que fazer mais tropa, eu acho que vou fazer, bom, na falta de gasvespena a gente faz a única tropa que não precisa de gasvespena, e eu vou ter que esperar o próximo ataque pra gente poder avançar, e eu vou fazer mais um desse cara aqui, não a gasvespena o suficiente, tá bom, você faz aqui, e vem, e daqui a pouquinho a gente vai ter nex suficiente pra você pegar ali, não é legal, você tá pegando de cá, interessante, não, não, na verdade, volta, volta porque eu tenho a impressão de que a gente vai receber um ataque daqui, sei lá, de algum lugar que vai ser chato, o que que é isso, vamos lá, de onde vai vir, de onde vai vir, ok, se já tá normal, então continua fazendo os gasvespena, ok, tudo bem pra cá, foca nesse cara que tá mais perto da base, na verdade foca nas hidralísticas primeiro, ixi, a gente tá sendo atacado lá em cima, isso não é legal, ok, vem, beleza, volta, ah, que delícia, que delícia, já morreu o trem, eu acho que essa fase a gente perdeu, por nada não, vamos lá, vamos tentar fazer mais do carinha básico, só pra gente ter alguém pra fidar, bom, gastei todo o meu, todo o meu mineiro, vamos lá, como eu disse, um último esforço, se eu conseguir subir e matar aquele negócio, é a única coisa que eu preciso fazer, deve zerar todos os ramos do bagulho aqui, o negócio que aqui vai ter, vai ter dessa torrezinha, vai ter um bocado de coisa, ok, vem, cadê vocês fazendo meus bagulho, meus bichinhos, você não tem dinheiro pra nada, 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 é, aqueles dois bichos aqui, ó, me quebraram, me quebraram total, se eu soubesse deles, eu não tinha, eu acho que eu não tinha perdido tanto, eu tinha feito mais gente aqui, destruído isso aqui rapidão, e aí focado aqui, porque até a gente destruiu, eu perdi um colosso, e aí quando eu fui atacar, tava tarde demais, bora com esse tanto de gente aqui, tá bom, podia tá melhor, né, claro, mas isso aí meio que é, redundante, dizer, sempre poderia tá melhor, agora a questão dos cristais, assim, tipo, essa, eu não tenho mais como pegar nada nessa fase, né, vem cá, tipo, vamos que ele desce de tudo ali, tá, cadê o Zeratu, o Zeratu pode ir na frente pra dar uma olhada, todo mundo foca nesse cara, e agora, todo mundo foca nesse cara, todo mundo ataca até aqui, eita, tá, Zeratu, volta, transportou ou não? Não exatamente, destrói essa praga, destrói isso aqui, tá, agora foca, todo mundo, 30 segundos pro próximo ataque, e a gente vai ser destruído ali atrás, né, Ok, vem pra cá, Zeratu, 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 tá, você vai ficar de cá, e todo mundo aqui vai ser os dois sem o Zeratu, Ah, Zeratu, vem pra cá, corre, Ah, não vai falar que você vai me dar um objetivo extra não, ainda bem, Saudações, irmão, falo contigo, do além, Tassadar, mas, você morreu, matando a maldita supermente, nunca senti o rosto da morte, Zeratu, e nem deveria senti-lo, mas esta história fica para outra hora, eu quero relatar a coragem de tal criatura, Coragem, era uma abominação, Nem sempre, os Zerks foram, alterados, eles foram forçados a cumprir um único objetivo predominante, a destruição do nosso povo, A supermente foi formada com pensamento e raciocínio, mas sem livre aflito, gritou e se debateu dentro da visão de sua própria mente, Quem o fez? Por quê? Não sei, mas a supermente encontrou um meio de resistir a força que a consumia, ela criou uma chance, uma esperança de salvação, a Rainha das Lâminas, loucura, Só ela libertaria os Zerks da escravidão, e ao fazê-lo, salvaria o universo das chamas, Eu não entendo, irmão, Esqueça o que sabe, Zeradou, A supermente teve uma visão, o fim de tudo, e agora, você verá o fim, Não, essa visão, eu não aguento, pare, Claro, destruição de Ayur, deve ser, Claro, missão Echo dos Fundos, dificuldade difícil, menos de 20 minutos, ok, dá pra fazer, porque é só ruxar, eu tô percebendo que essas missões aqui, tipo, você pega um cardiótropo e ruxa, beleza, sucesso, não tá construindo muito não, 50 unidades de Zerks, em dificuldade normal, grande coisa, se a pessoa não matar as 50 unidades de Zerks nessa missão, eu tô avascado, Tá, vamos no toche de novo, Você parece assombrado, você esteve no mundo espiritual, e aprendeu algo de que não gostou, é a Kerrigan, parece que a supermente criou a Kerrigan para libertar os Zerks de alguma coisa, algo que deseja que eles destruam os Protoss, tudo saiu errado, tudo está distorcido e tem alguma coisa que quer destruir todos nós, Zerg, Protoss, são raças poderosas, como é terrível e poderoso, algo que brinca com seus destinos, é louco, ele é sempre meio, a outra propaganda eu não quero ver não, obrigado, como vender amostras biológicas, hum, tá, é só ir na laboratória, e clicar aqui, ah, ok, tá, então a gente vendeu aí, é, eu tenho mais uma missão aqui, só que obviamente não vou fazer agora, vamos só conversar com o Horner, o que ele tem a dizer para nós, caramba, eu nem sei o que pensar depois dessa última visão do cristal, Zeratul estava procurando mais pistas sobre o fim do universo, mas desta vez, ele estava em Ayer, Ayer, o que ele estava procurando? Zeratul, em Ayer, ele estava tentando descobrir por que a supermente criou a rainha das lâminas, é ela quem vai destruir o universo? não, aí é que está, acho que ela é a única que pode salvá-lo, tã-dã, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, no próximo episódio eu provavelmente vou fazer mais uma missão lá do, do cristal, que eu acho que vai ser a última, pelo que está indicando, mas de qualquer forma, fiquem ligados para o Mastercraft 2 aqui no canal, e até o próximo vídeo, falou!